Olá, meu nome é André Malbergier, sou coordenador do GREA, Grupo de Estudos de Álcool e Drogas aqui do Instituto de Psiquiatria. Hoje eu vou conversar com vocês rapidamente sobre os riscos associados ao consumo de álcool em situações como essa que estamos vivendo, que é a pandemia da Covid-19. A gente já sabe de estudos anteriores que esses períodos de desastres, inundações, problemas grandes nos países, existe um aumento do consumo de álcool e drogas. As pessoas acabam consumindo mais álcool e drogas devido à sua ansiedade, os medos, no caso da pandemia agora pelo isolamento, perda de rotina, e a gente sabe também que esse consumo aumentado pode gerar problemas. Problemas associados ao desenvolvimento de dependência, a violência doméstica, a perda do controle do uso de álcool e de outras drogas e a problemas físicos associados a esse consumo. Então, a nossa mensagem é, se você ficar em casa, use esse seu tempo para fazer atividades físicas, para conversar diariamente através do telefone, do computador com outras pessoas, não fique isolado completamente, mantenha uma rotina para você também manter a sua saúde mental. Então, esse é o recado que a gente tem para dar. Passe bem.